Desculpa moça, meu estilo é vira-lata A culpa não é minha se seu filho me idolata Tô chapando que tô dando dica pro psiquiatra Bebo sempre manobrando, copo igual agrobata Sabe nessa fita tio, eu vou rimar no percurso Hoje o mic vai matar o cover da Dani Russo Aê, esse que é instrumental, eu não sou estagiário O seu único canal vai ser o dentário arrancado Eu vou fazendo no improvisado E sabe que cê não passa de um assequelado em qualquer lado É a mera que mais não é quimera na essência Nessa batalha quimera coincidência Mera coincidência, eu explico pra ti A rima ia ser boa, se não fosse do Jung Mas tudo bem, fazer o que olha só No verso cê caminha Youtuber não sou eu, você não passa de modinha Mas tudo bem, uma coisa é certa São censurando batalha e o mic no mic só fala merda Mas se liga, cê não atura Mas que engraçado, fala merda No mic, mic, cê não representa a cultura Só que no freestyle nós chega e transmite No mic eu falo merda Mas no desencaixo do beat Aê! Eu sigo me inovando É o relâmpago, Marquinhos, o beat atropelando Eu não encaixo no beat Realmente é sem hipocrisia Mas o que eu não tenho de ritmo Eu convenço de poesia Até porque, fazer o quê? Nem se compara Cala a boca, eu vou encaixar minha mão na tua cara Ei, 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 ei Só que é funk das antiga, o verso corrói Vim bater de frente, então Um tapinha não dói Um verso que adora no seu carrasco Flow e rima Eu sou mais completo que dogão de Osasco Um tapinha não dói nessa improvisada E nem dói por cada mulher que toma tapa E sofre calada Mas todo vez, no verso do rebelde É fácil falar que tapinha não dói Quando você não passa na pele Eu não passo na pele No procedência é hip hop Eu tô na mesma luta do que você Aê O verso não tem consumismo Não adianta vir aqui apelar pro vitimismo Realmente Tu tá na mesma luta que eu Então sabe qual é que é? A verdade é nu e crua Tu vai tá na mesma luta que eu Quando tem medo de voltar pra casa sozinha na rua Até porque No verso que tu falha A pior verso que eu ouvi foi Cala a boca e não corre Voltando da batalha Eita danado Fala comigo plateia Barulho para as rimas do Mike Merak Jurados 3, 2, 1 1 a 0 Merak Recomece filha Acerta a noite DJ Ei Todo mundo lá pode ver Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver ou quero ver É vitimismo É vitimismo Eu te conto qual é que é Realmente é sempre vitimismo Quando o mano tá perdendo pra mulher Mas tudo bem Fazer o que no verso é ágil Mas que caralho Que masculinidade frágil Mas não é verso Então se liga Olha só na improvisação Tu tá na mesma luta que eu Conversa comigo Quando levar o seu discurso pra ação A verdade é nua e crua Não tenho medo de voltar pra casa Porque minha casa é a rua Aê O verso execute Sabe quem tá te seguindo O Dani Russo É os fãzinhos do Youtube Aê Essa aqui é a essência Ela faz um canal Fala bosta E não aguenta as consequências Aê Freestyle Cê sabe eu não sou pedagogo Vem na batalha E vai ter que jogar o meu jogo Jogar o teu jogo realmente Olha só é nessa que segue No verso tu não sabe Quem me segue é os seus amigos Mandando poxa crush no Whatsapp Mas tudo bem Fazer o que no verso é só dores Me engraçado Eu mando rima Eu não tô pouco me fudendo Pra seguidores Tão falando poxa crush Na improvisação Pra ganhar XP Tem que matar dragão Aê Nessa track Eu só não vou te matar Porque eu não sou o burro do Shrek Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Realmente É dragão Olha só Mas que da hora Que engraçado É do dragão Que ele sempre leva fora E não Acerca Você não passa De chacota Perto da batalha E ainda vai sair Levando bota Na destreza Eu levo fora pro dragão Mas fiz a Fiona Virar princesa Eu nem sei o que eu ia falar mais O verso é verdadeiro Mas se acabou agora Já pode passar terceiro Tem mais uma 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 de cada porra Calma Segura o PA 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 Então é de princesa Olha só nessa que tu treme É que eu sou resistência Hoje é a princesa Que se salva nesse game Mas tudo bem Sem desespero Pode pedir sim Porque eu me garanto O spam com ele No terceiro Aê 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 Freestyle sabe que agora é hip hop Eu não vim pra matar dragão Porque não sou São Jorge Só que eu vou rimando aqui na rinha Na verdade eu sou seu Jorge E vim matar a burguesinha Terceiro 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 Jura dos 3, 2, 1 É terceiro round de cachorrada Vocês querem a minha desgraça né? E aí o que começa? O mais que começa DJ Dundá na nave Soltar a voz Aê Jesus chorou nessa hein mano Vai Lou 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 Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, quero ver Santir Falou de princesa no artefato Eu sou o Luíde, hoje é esta princesa, já tá no papo Aê! Adeus, Luísa Na moral, falo de princesa, aqui na destreza Só que hoje eu vou derrubar você da realeza Então se liga, cê me derruba da realeza, olha só Que engraçado, falaram segura, você não segura o B.O. Mas tudo bem, olha só, no verso eu desenho Me chama de burguesinha por aparência, cala a boca Cê não sabe de onde eu venho O sapatinho deve ser do mesmo condomínio que o Leozinho Aê! Ele é de princesa e Fiona, eu não dou trabalho Só que essa princesa é Fiona pra caralho O condomínio do Leozinho, nessa realidade Não sabia que o Leozinho morava em favela no extremo leste da cidade Até porque o verso não me convém Conversa comigo quando você vinha, umas 32 estações de trem Ei, 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 só que eu vou rimando aqui na estrutura Não importa de onde cê veio, o que importa é representar a cultura Aê! O verso eu aprofundo, a cultura é pavó e favelada é pra todo mundo É pra todo mundo realmente uma coisa certa Só que quem vem de condomínio faz, mas vai ficar uma merda Mas se liga, olha só, fazer o quê? No verso até me perdi, mas eu explico pra ti Eu me perdi, mas foi você que se perdeu Ela fala aí, eu sou favela aqui no tom Só que quando é pra pular a estação, ela saca do cartão bom Aê! A improvisação Nunca vi você lá no vagão Realmente nessa conduta é que eu não preciso pular Eu passo por baixo da catraca pela luta Até porque no verso tu te esbanca Eu não sou igual a você, que as suas passagens é o seu papai que banca Já tava armando, né safado? Acabó, porra, acabou Vamos lá, vamos lá Vamos pra essa batalha, família Por favor Barulho para as rimas do Mike Merak Jurados, 3, 2, 1 Mike, próxima fase Vamos pra Merak, arrebentou